Na PRF do Paraíso aqui, Tocantins, o guarda está me mutando porque eu estou usando o farol de neblina do caminhão e o farol normal do caminhão. Ele disse que é proibido que eu devo usar ou um ou outro. Eu não posso usar os dois simultaneamente. Então ele me parou, me abordou e falou que vai me mutar por isso, porque eu tenho que usar ou o farol de neblina do caminhão ou o farol normal. Não é isso, seu guarda? É por isso que o senhor está me mutando? Porque assim, eu desconheço a informação. O senhor está me mutando porque eu estou usando o farol de neblina, não é isso? Correto? Tá bom? Tá bom? Olha, ele está me mutando por causa disso, porque eu estou usando o farol de neblina do caminhão e o farol normal. Ele disse pra mim não usar. Eu não sei, eu não vou discutir com ele porque se ele está falando, ele sabe mais que eu. Mas, estou fazendo esse vídeo bem aqui só pra carata de informação. Entendeu? Porque o caminhão veio de fábrica com o farol de LED, o farol de milha e o farol normal. Ele está me mutando que eu devo usar ou um ou outro. Correto? Não é, seu guarda? O senhor é um funcionário público, por isso que eu estou ali filmando. Entendeu? Se é um policial rodoviário federal, funcionário público. Se esse vídeo rodar, eu vou te processar. Então, o senhor me... Por quê? Por que então? Me disse que o senhor está me mutando. O senhor está recebendo. Não, eu só quero que o senhor... O ódio de infração já foi te explicado, então eu tenho que explicar pra mim. Não, o senhor tem que explicar. O senhor me mutou, por quê? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Se o senhor está me mutando é porque o senhor sabe mais que eu. Correto? O senhor é uma autoridade, eu estou aqui lhe respeitando. O senhor está fazendo o trabalho porque é o meu direito de filmar. O senhor é um funcionário público e o senhor está agora no seu trabalho e eu tenho todos os direitos de lhe filmar. Eu não estou lhe filmando como um cidadão comum, mas sim como um funcionário PRF. O senhor está me mutando porque eu estou com o farol de neblina do caminhão ligado. Pois é. Então, está bom, então. Como é que é o seu nome? Do nome do senhor, por favor? Já leu aí, cidadão? Seu André, né? Está bom, seu André. Então, está desse jeito, então. Já encosta o caminhão, por gentileza. Aonde? No outro lado. Está bom. Por que eu vou encostar o caminhão? Por que você está se recusando a andar da farmácia? Não, não estou me recusando. O senhor está dizendo que o V de fábrica o caminhão, o Scania 2019. Lá está o caminhão. Estão vendo o Scania? Scania Montadora Brasil. Vocês estão errados porque vocês estão fabricando um caminhão de LED, entendeu? No farol de neblina, o guarda disse que eu não posso usar junto com o farol normal. Então, vocês têm que recorrer a isso daí porque é de fábrica. Não foi eu que botei e não foi preso. O caminhão já vem de fábrica com aquilo. Ele está me mutando por causa disso. Correto, seu guarda? Vou botar o caminhão lá e vou seguir a sua orientação. Você vai me deixar aqui até de manhã, entendeu? E eu estou desacatando ele porque eu estou filmando ele no exercício da função.